A noite está fria E eu desejo logo ver a luz do amanhecer Com seu calor a esperança vai trazer Talvez recomeçar um novo viver Só mesmo alguém Que venceu a morte e poderá me ajudar Seu amor não falha e pra sempre vai durar Ele também sofreu, compreende o meu penar Coisas que nos perseguem pra dizer Quando o amor de Deus invade um coração É pra valer E não adiantará tentar Seu brilho ofuscar Quando o sol desponta de manhã Quem poderá deter a sua luz Nem se parar de amar, Jesus Coisas que nos perseguem pra dizer Quando o amor de Deus invade um coração É pra valer E não adiantará tentar Seu brilho ofuscar Quando o sol desponta de manhã Quem poderá deter a sua luz Nem se parar de amar, Jesus Foi tão triste Procurando a felicidade em coisas Mas Jamais pensei que estava tão perto de mim Foi só te encontrar E o sol eu vi brilhar Coisas que nos perseguem pra dizer Quando o amor de Deus Quando o amor de Deus invade um coração É pra valer E não adiantará tentar Seu brilho ofuscar Quando o sol desponta de manhã Quem poderá deter a sua luz Nem se parar de amar, Jesus Coisas que nos perseguem pra dizer Coisas que nos perseguem pra dizer Quando o amor de Deus invade um coração É pra valer E não adiantará tentar Seu brilho ofuscar Quando o sol desponta de manhã Quem poderá deter a sua luz Nem se parar de amar, Jesus 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 Amém.